Música Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Polygon Pocket E hoje vou falar de cinema Como eu falei no vídeo sobre comer insetos, o tema do programa de hoje é a liberdade Você se considera livre? Você acha que é livre para expor sua opinião? Mesmo que ela sirva para diminuir ou ofender outra pessoa? Aonde acaba sua liberdade? É disso que eu quero falar Bom, na minha opinião, a liberdade é uma ilusão Ela não existe de fato Chega a ser uma utopia Eu vou explicar porquê Imagine uma sociedade que dá liberdade plena para sua população Não existe mais julgamento moral Não existe mais punição Você tem vontade de fazer algo? Então faça Sabendo como o ser humano é Você acha que teríamos uma sociedade justa? Eu acredito que não Voltaremos a viver numa era Aonde sobrevive quem é mais forte É exatamente por isso que criamos condições morais Apoiadas em medidas de punição Para que as pessoas não saiam por aí matando ou saqueando tudo que vem pela frente Por isso que criamos as primeiras religiões Moral, leis e tudo mais Fizeram isso para se criar uma sociedade mais justa Onde o fraco fisicamente e desprovido de riquezas Pudesse sobreviver nesse mundo Um mundo com liberdade plena É uma utopia porque raramente o ser humano respeita o espaço do próximo Se com lei já não respeita Imagina assim O filósofo alemão Nietzsche Criticava essas amarras morais Para ele O ser humano forte É aquele que se liberta do condicionamento moral Mas eu acho que as coisas não dariam muito certo Se todo mundo fizesse o que lhe desse na telha Então, nesse ponto A liberdade não existe Somos controlados pelo senso moral Determinado pela sociedade em que vivemos Por isso que é um equívoco quando alguém faz uma piada racista, por exemplo E se diz no direito de fazê-lo Ah, é liberdade de expressão Sim, você tem o direito de se expressar Mas esse direito acaba quando começa o do outro Ao ofender uma pessoa pela sua cor de pele ou orientação sexual Você está criando um mal-estar E como eu acabei de falar A sociedade cria normas morais Para que possamos viver juntos Sem nos destruir Ou seja Essa sua liberdade de ofender é uma ilusão também Não é uma questão de falso moralismo Como muitos gostam de falar O mundo sempre foi assim Sempre se criou regras para que Na medida do possível Pudéssemos viver em paz com o outro Por mais diferente que ele seja de você A questão da liberdade chega até ao nosso pensamento Você usa a calça jeans porque gosta de usar Ou porque é conveniente usar? Por que você não pega a cortina florida da sua mãe E faz uma calça maneira pra você? Você não faz isso porque foi condicionado a pensar Que isso é ridículo Todo mundo usa jeans Por que você teria que ser o diferente? Ou seja Você não usa o jeans porque quer Usa porque a sociedade te obriga O jeans aqui é só um exemplo Mas esse condicionamento está em tudo Muitas vezes você vai ao cinema ver um blockbuster idiota Ou compra um produto que não precisa Porque a campanha de marketing Foi eficiente em te fazer pensar Que você precisa daquilo Mas se for parar pra pensar Muitas vezes você não precisa Nós temos a necessidade de ir com a multidão Se todo mundo fala que tal coisa é boa Nos vemos na obrigação de abraçar aquela opinião Pois não queremos ser diferentes Não queremos ser apontados Não queremos usar a calça feita de cortina florida Sacaram? E é por essas e outras que eu digo A liberdade que todo mundo julga ter É uma ilusão Ela não existe Pois somos seres incapazes de respeitar o próximo Se não existir algum freio moral Portanto, a liberdade plena é uma utopia E como esse vídeo é sobre cinema Eu vou recomendar dois filmes Que abordam esse tema pra vocês O primeiro é Laranja Mecânica De Stanley Kubrick Nele vemos a história de Alex Delargy Um jovem que vive sem freios morais Então ele estupra Espanca pessoas Faz tudo o que lhe vem na cabeça Mas em um determinado momento Ele é submetido a um tratamento Que tem como intuito Inibir esse comportamento E o resultado disso Bom, você verá quando assistir Porque é lógico que eu não vou entregar o filme todo aqui, né? Outro filme é O Show de Truman Com Jim Carrey Nele vemos o condicionamento Que eu falei aqui no vídeo Truman vive num mundo artificial Criado por um programa de TV A sua vida é um reality show Tudo o que acontece nela É controlado pela direção do programa Sem que ele perceba Esse filme é uma ótima analogia Sobre a nossa liberdade Truman acha que tem controle sobre sua vida Mas na realidade, não tem Enfim, é isso Eu acho que a nossa liberdade se limita Em poder ir na esquina e voltar Mas a pergunta mais intrigante seria Se você Você aí que está assistindo esse vídeo Tivesse liberdade plena O que você faria com ela? Deixe a sua resposta aí nos comentários Você já segue os Poligonautas nas redes sociais? Temos uma conta no Facebook Você também pode nos seguir no Twitter No Instagram E para fechar Temos um grupo aberto no Viber Os links de nossas redes sociais Vão estar na descrição E nós também temos um site Que é www.poligonautas.com Pra você que gosta de cinema Quadrinhos e etc E lembrando que ele é atualizado Toda hora Todo momento e toda estante Enfim, vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço E até a próxima Hasta Até a próxima